E aí galera Toy Gamer, mais uma vez na área, olha meu plano de fundo aí do Homem-Aranha, que lindo, bora abrir, Sonic Jogos Olímpicos, toque para começar, eu já fiz o, olha aqui já dá para a gente testar de boa, para preparar você só segura, já solta, e aí é só ir pulando, pulou, aterrissou, pulou, aterrissou, pulou, quando você, quando aterrissou do pulo, porra mano, eu rei tudo, e no final tem o Sprint, perdi, agora eu já tinha ganhado essa já, é que eu tentei ficar explicando e jogando ao mesmo tempo, é porque na hora que você pula, na hora que ele pisa o pé no chão, você tem que segurar um pouco para ele pegar o embalo, aí depois você solta de novo, isso aqui eu já tinha feito já, Parece que aqui é de tiro mano, então ele vai ficar aí no vertical mesmo, beleza, o jogo é no vertical Fossa Olímpica, atire no Egg, Sonic tá com escopetão, arraste para mirar, então solte para atirar, bora ver, esse aqui não tinha feito ainda não galera Na cagada Atire em todos os pratos, cada um que for perdido será contado como tal, o jogo termina quando você perder 3 pratos, ou quando o tempo acabar Achei top galera Não é só corrida, não fica aquela coisa só corrida né, Sonic, corrida e tal Merda Os controles são até fáceis de ser feitos, o gráfico está bem bonito, eu vi muita gente reclamando só Merda Merda De alguns Tá ficando mais rápido De alguns bugs Mas isso é normal, o jogo saiu hoje na Play Store Brasil Sonic Jogos Olímpicos Ah mano, por causa de dois pratinhos que a gente perdeu, velho Deixa eu tentar de novo Que parada é essa que eu atirei ali? Não tinha aparecido isso antes Tô atirando Ah mano O negócio me distraiu O negócio me distraiu Ativa uma rodada bônus, na qual os pratos, vários pratos são lançados de uma vez Pronto, tava fácil demais Cagada pura Cagada pura Só tem um só Não pode deixar os pratos Tá porra, velho Caralho Isso é bagulho é doido, velho Caralho Fiquei 45 mil pontos, velho Depois ele mostra outro Mas bora, bora a corrida de novo É só corrida? Aí você tem que apertar na tela Fizemos em 10 segundos Tem um tal de Piccolo que fez em 7 segundos, velho É o Lani mesmo, galera Caramba, o cara fez em 7 segundos, doido Lembrando que o jogo é na vertical, hein, galera Play Store Brasil Deslizar para os lá Ah, tá, entendi Porra, mano Conquitaram essa parada aí Acho que eu tinha que ter batido naquela parada ali Ah, não pode bater nos bichinhos Não pode bater naquelas paradas E essa pedra? Pode Acho que isso aqui, na verdade, é para pular nele, ó No vermelho ali Caralho Quer ver? É isso mesmo, mano Que vacilo, velho Acho que só não pode pegar nele por baixo Porque aí você se lasca na hélice Se eu tivesse feito isso logo desde o primeiro lá Não, não pode pegar por baixo mesmo Não tem problema, não Caralho Cansa Arrastar para trás e solte para pular Tem que ir pegando as energias ainda Dois segundos Vamos bem, vamos bem Pedalha de ouro Interessante, velho Interessante Se puder adicionar os amigos Se puder adicionar os amigos e competir junto Melhor ainda, velho Nossa senhora Ai Ai, é arriscado É arriscado pegar essa parada do meio aí, ó É arriscado, velho Vixe, mano Tá fraco Galera, eu vou fazer só um teste aqui Eu vou aproveitar que eu tô no Streamlabs Mobile E vou fazer um teste para ver se eu consigo colocar a música de fundo, velho Enquanto eu tô fazendo a live Primeiro turno Arrastar para trás Tocar para baixo para entrar na água Entradas perfeitas e ganhar mais pontos Ah, é porque eu tenho que arrastar Esqueci Apesar que eu me recuperei bastante ali Vou ficar em segunda, eu acho Segunda Cara, então eu posso usar a Discord Essas paradas tudo aí, possivelmente Galera, deu para ver bastante do jogo aí, cara Tá bem legal, velho Bem legal Tá bem legal mesmo Se puder adicionar os amigos para jogar Melhor ainda, velho Errei Se puder adicionar os amigos Melhor ainda, velho Agora foi fraco O gente Caralho Olha os pulos, velho Gostei, mano Gostei dessa parada Ficou bem interessante E aí, men Aí Becaster Melhor com música Pelo menos eu acho Vou lá jogar uma PEC Beleza Já já estou lá, mano Desculpa chegar atrasado no comentário aí É porque eu estou testando o Streamlabs aí E o Streamlabs não está mostrando aqui Os comentários para mim em tempo real, tá ligado? Eu vou encerrando aqui, galera Mas bem legal o jogo, velho Vou deixar o link na descrição Caso vocês não achem aí na Play Store Brasil Eu estava pré-registrado nele Não sei se foi liberado só por pré-registro Ou se todo mundo pode jogar Mas eu não acredito que todo mundo possa jogar sim Valeu, valeu, valeu É nóis E fui!